Oi galera, eu tô aqui no episódio 18 do Diária e hoje é um dia triste porque vou ter que tomar vacina. João, mostra aí a vacina. Olha a vacina, olha isso. Olha isso. Olha o roxo que ficou no braço do João. Aí o João Vitor me mostra bem agora que eu tô indo tomar vacina. Aí vai ser complicado, o que você tá achando da vacina, né? Tem que tomar. Os dois vão tomar. Ah, eu tenho um negócio pra falar, galera. Sabe o adesivo que fica no boné? Que vem aqui, ó. Que fica aqui na frente, assim, ó? É, é redito. Minha mãe, ela acha que tem que tirar o negócio, né? Tem que tirar, sim. Tem, tem. Tem que tirar, isso é coisa de... O quê? Ela falou que é coisa de punk ostentas? É verdade. Meu Deus. Só pegar e comprar e tirar. Meu Deus do céu. Não, ela obrigou o João Vitor a tirar o negócio. Meu Deus do céu. Ela tá tão bonita aqui em cima, ó. É, tá. Não, não tem nada a ver. Não. Já tem, já tem a marca do boné no boné. Aham. Pra que deixar de esquecer? Porque é o jeito certo de usar o boné. Ah, que isso. É, e vocês puderam ver que eu também tô parecendo o Cauê Moura. Minha barba tá gigantesca. Tá maior que a... Na hora que a dosama. E agora a minha mãe estacionou já, né mãe? Sim. E a gente vai tomar vacina. Vamos lá. Só que eu vou mostrar que é um vídeo alto, tá? Vou parar com você e eu vou pegar um lugar que é um, dois, três, 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 três. E eu vou pegar um lugar que é um, dois, três, 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 quatro, cinco, seis, quatro, cinco. Essa é a gente. Sim. É. Sim. Sim. Eu vou pegar um. E aí 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 A senhora com um pouquinho de cor em suas cores Então não tem problema Você não pode ficar com o pé Você é tranquilo Pode deixar a sobra, cara, porque pode dar uma razão, pode dar uma razão, só não vai saber como é essa. Ei, tia Laia! Ai, coelhinha! Não, eu só vi, mas eu já tenho mais duas razões, né? Mas eu não sei onde está. Não, não, não. Mas eu quero ir para o selinho, para deixar de ir sobra. Ah, eu vou sim, daí eu vou... Tchau. Tchau, mamãe. Como é que se fosse a vida? É também, é, se eu estou a selinho, não é? Tchau, não estou a selinho. Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gravei, acabei de gravar o Minecraft e a série, que o Terceiro episódio, caraca, tá muito foda essa série Caramba E agora eu tenho que gravar o Herobrine Esses dois vídeos vão sair hoje também O Herobrine vai ser meio dia E o Minecraft e a série a 6 horas Nossa, sério, tá foda E eu espero que vocês tenham gostado do vlog diário Lembrando que se você gostou, deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal se você não for inscrito E se inscreve no Twitter, resenja, underline evil Tá aí na tela, aqui ó É, sei lá, deve tá por aí E é isso, beleza? Não se esqueça de ver os dois Vídeos que vai ter aí mais Mais à tarde e nos vemos no próximo vídeo Galera, valeu, falou e fui Tchau